Música Eu esqueci Ah tá, lembrei Oi, oi gente Estamos aqui para mais um vídeo Saudosista, o nosso querido Amado, brinquedos Da nossa infância Como se os outros vídeos Não fossem saudosistas Né, mas tá Vamos deixar isso aí no ar Hoje vamos falar sobre Xirra, o greisco Xirra, Xirra Me apresenta pro rime O ano é 1989 Me corrijam se eu estiver errado Mas estava eu Minha mãe resolveu Tomar um café com as amigas E cada amiga levou o seu filho Não é? Correspondente Então estávamos lá Passeando, tomando café Ah, vamos dar uma entradinha aqui nessa lojinha de brinquedos, hein? Chamava Sul-Americana Essa loja, inclusive, existe até hoje aqui em Blumenau E era fase de Xirra e de He-Man Se eu não me engano era 89 ou 90 Não sei como eu falei aí Me corrijam se eu estiver errado E estava muito na moda aquelas coleções de He-Man e de Xirra e tal Aquela coisa toda O meu amiguinho ganhou o He-Man Eu ganhei a Xirra E a minha amiga ganhou a Felina Depois eu ganhei toda a coleção da Xirra e do He-Man O Castelo de Grisco O Castelo de Cristal Eu amava, amava Foram brinquedos muito importantes da minha infância Mas os meus pais, eles tinham a coisa que eles não me davam o vilão Então eu nunca tive o esqueleto Nunca tive a Felina Isso me magoou bastante Até hoje eu não consigo lidar com isso Mas eu ganhei a Xirra Essa Xirra, além de eu não ter ganhado a Felina Que foi um trauma Essa foi outro trauma Trauma de infância Por quê? Eu perguntei pra minha mãe se o cabelo dela crescia se a gente cortasse E a minha mãe disse que sim E eu raspei o cabelo dela Tipo, tesorei assim na raiz E nunca cresceu Eu sempre guardei ela daquele jeitinho triste E uns 10, 12 anos atrás Eu lembro de ir na casa da minha mãe Achar a minha Xirra E eu guardei ela E eu saí de casa já faz alguns anos e tal E eu perguntei pra minha mãe da Xirra A Xirra sumiu de novo Porque ela tinha desaparecido Eu encontrei Agora eu queria a Xirra de novo E a minha mãe não sabe onde está Porque a minha mãe ela tem dessas coisas Ela disse que nunca mais viu Que ela deve ter dado e tal Daqui uns anos Ela vai achar em algum lugar E esta é a Xirra Então a Xirra Ela vinha com Este adereço Que eu não faço ideia do que seja De cabeça aqui E ele era bem legal Porque ele pode ser usado desse jeito Como a Barbie da estrela A Barbie e Mattel Que fizeram da Xirra Também vem com esta roupitia E esses adereços Eu estou tremendo um pouco? Sim, com certeza E ela também fica assim Então esse adereço de cabeça Ele é assim O da Barbie é muito parecido Que vocês viram aqui no canal Ela tem esta capa Furta cor Uma coisa maravilhosa Com esta gola aqui Essa coisa louca Este escudo Ó Que prende na mãozinha atrás E a famigerada espadinha E aí ela tem esses A roupinha dela é pintada Que tem um cristal A parte de baixo aqui Também é pintada A bota dourada também É pintada nela Isso aqui É uma roupa Esse cinto aqui A gente consegue tirar Assim como a capa O que que eu não lembrava Desta maravilhosa Xirra? Aí esse cabelo, né gente? Ó, cabelão O que que eu não lembrava dessa Xirra? Esse rostinho bizarro, né meninas? Gente, dá um medo disso aqui Eu sei que na época Ela tinha que parecer musculosa E tal Aquela coisa toda Mas gente, que rostinho Não lembrava que ele era tão difícil assim E essa daqui Eu consegui recentemente É... No Mercado Livre Ali Dando sopa bem de boa, tá? Então está aqui a minha Xirra Tinha a Felina pra vender também Tinha Mas ela estava com o cabelo meio zoadinho Então eu não quis E eu também tinha o arqueiro Que eu também consegui com a mesma pessoa Então o arqueiro Se você acha que a Xirra É difícil de lidar O arqueiro Talvez você sonhe com ele à noite Porque olha esse rostinho Detalhe que parece Ele não está olhando pra cima Mas parece que ele está revirando o olho, né? E ele é uma boca assim, ó Parece que ele está assim Muito estranho Mas enfim A roupa dele também é pintada Inclusive vocês podem perceber Que essa perna aqui está fora de tom Né? A bota dourada aqui Tudo pintadinho E ele também tem um cristalzinho de coração aqui No peito dele A capa dele é assim Esse vermelho luxo, gente Parece que ele vai cantar numa boate Mas enfim, está tudo bem Está tudo tranquilo Ele vem com este arco Maravilhoso E ele também vem com As flechas dele, ó Que é tudo naipe de carta de baralho Que até hoje eu não entendi direito Mas está aí Né? Não lembro do nome dele em inglês Talvez faça mais sentido Mas é isso, né? Essa capa, hein? Pesada Esses daqui Faz muito tempo que eu doei eles Mas muito tempo mesmo E eu lembrava, assim, deles De um outro jeito Quando eu vi eles Nossa, eu meio que me assustei um pouco Um pouco bastante, confesso Mas está aí, né? Xirra e Arqueiro finalmente juntos Olha que sucesso Brinquedos da nossa infância Gostou de lembrar da Xirra e do Arqueiro? Ah, era muito bom aqueles desenhos da Xuxa, né? Que a gente acordava Tomava café na frente da TV e tal Naquela época Hoje a gente reclama das crianças Que não saiam do celular Naquela época a gente não saía na frente da televisão, né? Tinha essa coisa E o legal da Xirra é que, assim O He-Man, ele foi criado Pra vender brinquedos Então, na verdade O desenho foi feito e tal Pela Mattel Pra desenvolver brinquedos E serem vendidos Porque tinha aquela coisa do Star Wars, tal Foi lançado o filme E depois os brinquedos E viram que isso Daria muito certo, então Inventaram o primeiro brinquedo Né? Dentro da empresa E fizeram o desenho Pra as crianças irem se apaixonando E é o que fazem até hoje, né? A Xirra apareceu Alguns anos depois Do lançamento do He-Man E ela só apareceu Porque pela primeira vez A Barbie Tava perdendo mercado Pra outro brinquedo E aí o pessoal do setor de Barbie O bichinho da inveja Picou E inventaram a Xirra Pra ser adicionada à história do He-Man E pra lançar brinquedos também E o interessante é que Quando eu era criança Eu via o desenho da Xirra E pensava Gente, mas a Xirra É uma Barbie Por causa daquele cabelo Aquelas roupas Aquela coisa toda Algumas décadas depois Tudo fez sentido Tudo fez sentido Gostou do vídeo de hoje? Gostou de relembrar a Xirra? Se você gostou Não esquece de deixar aquele like maroto Se inscreve no nosso canal Se você ainda não é um inscrito E curte a nossa página no Facebook Tibonfante, o quarto de bonecas Semana que vem Quarta-feira Às 10 horas da manhã Eu te espero aqui Ansioso Com brigadeiro de panela E um suco bem gostoso Pode ser de laranja Na semana que vem? Pode, né? Laranja Legal, né? Tá Podemos ter uma segunda opção Que é de uva Também Ok Um beijo Tudo de bom E até semana que vem Mua! Tchau!